The Good Bad Mother, que é drama de 2023 com 14 episódios. O drama está disponível na Netflix. Estrelado por Ha Miran, como Ji Yong Song, Lee Do Han, como Choi Kang Woo, Aung Ji, como Lee Mi Joo, Kim Soo Bin, Yo In Soo, como Bang San Shik, e Jung Geo In, como O Tae Soo. O drama retrata a vida de uma mãe e um filho. Mostra os dois lados, como cada um se sentia um pelo O. Envolve vingança, ódio e amor que se distanciou. O drama te prende do início ao fim. Esse vale a pena assistir. Nos faz refletir em várias coisas da vida. The Good Bad Mother, conta a história de Jung Song, uma mãe viúva que perdeu o marido devido a um incidente entre disputa entre posses de terra. Isso fez com que ela acreditasse que para poder sobreviver, teria que ter poder. E assim também poder vingar a morte do marido. Decidida a criar seu filho para poder ter vingança e ao mesmo tempo justiça, ela foge de sua terra natal e vai morar em um vilarejo onde Kang Woo nasce. Nesse vilarejo, ela volta a criar porcos e com sua possível, ela cria o seu filho Kang Woo sozinha. Apesar de seu amor por ele, ela decidiu que não queria que seu filho crescesse impotente e sem dinheiro. Então, o criou de maneira rígida e fria, o que o fez vê-la como uma mãe ruim. Como adulto, Kang Woo torna-se um jovem promotor que cresceu sendo uma pessoa fria devido a criação rígida da mãe e acabou se tornando filho distante. Mesmo assim, ele continuou com o objetivo de sua mãe e ele tenta a todo curso fazer justiça a seu pai, mesmo tendo que se manter perto de seus inimigos e tendo que abandonar seu grande amor. Miju é uma amiga de infância de Kang Woo. Desde a adolescência, ela era apaixonada por ele e sempre esteve ao seu lado. Ela é muito amorosa e tem um forte senso de justiça. Ela também saiu de sua terra natal à procura de sucesso. Mas a sua vida acabou sendo cada vez mais difícil. Ao descobrir que estava grávida de gêmeos e sozinha, ela decide deixar os filhos aos cuidados da mãe, mentindo e dizendo que estava casada e morava nos Estados Unidos e que logo voltaria para pegar os filhos. Bang Sanchik também cresceu com Miju e Kang Woo. Ele sempre foi apaixonado por Miju e tinha rivalidades com Kang Woo. Mas infelizmente o caminho que Sanchik escolheu não foi o dos melhores. E a relação entre ele e Kang Woo ainda piorou depois que Kang Woo o enviou para a prisão. A vida desses três voltam a entrelaçar com as suas famílias ao mesmo tempo. Sanchik volta para casa depois de ser liberado da prisão e fazer algumas besteiras. Miju sofreu um golpe de sua amiga e perdeu o local de trabalho. E Kang Woo sofre um grave acidente de carro e fica com a mente infantil e sem poder andar. Levando assim a se comportar como um menino de 7 anos e precisar dos cuidados da mãe. Ele volta para sua cidade natal e começa uma nova vida com sua mãe enquanto se encontra com Miju, sua amiga de infância que agora o odeia com todas as forças. Mas seu coração se parte ao ver o estado em que se encontra Kang Woo o que acabou por levar ambos a experiências transformadoras. Como alívio cômico no drama temos os moradores do vilarejo que nos traz distrações em cima dessa história emocionante. Os gêmeos, os filhos de Miju também trazem toda uma fofura para o drama agindo como adultos mas ao mesmo tempo mostrando toda a inocência de uma criança. Eles agora serão os melhores amigos de Kang Woo nessa fase da vida em que ele está vivendo como criança. Infelizmente, para Yeon Suk todos os seus temores voltam novamente ao descobrir que o acidente do filho foi um atentado de morte. Agora ela terá que criar e educar novamente o filho e fazer de tudo para que ele se recupere. Será que ela mudará o método da criação ou repetirá os mesmos erros? A obra tenciona a mostrar que todas as mães são boas e más por diversos motivos e que as mães sempre são facilmente julgadas independente da forma que decidem criar os filhos. Um amor incondicional de uma mãe pelo seu filho Uma mulher forte e determinada a fazer o filho alguém que não sofreria as mesmas humilhações e injustiças vividas pela família mesmo sacrificando o amor dele por ela. Esse drama te prende do início ao fim te faz refletir sobre o que vale a pena ou não nos métodos para alcançar poder e vingança. Tchau! 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 Tchau!